Coronel Fabriciano, quatro adolescentes foram apreendidos e depois, aliás, foram apreendidos e dois homens presos por tráfico de drogas e corrupção de menores. Com eles, a polícia encontrou quase um quilo de cocaína, além de buchas de maconha e a Gisele vai falar sobre isso. Ô Nico, pois é, a polícia militar passou a monitorar o local depois de denúncias anônimas, dando conta de que neste endereço havia uma intensa movimentação de tráfico de drogas. A polícia cercou esta área e ali dentro encontrou quatro adolescentes entre 15 e 17 anos de idade e dois adultos, um de 20 e um outro de 25 anos. Ali dentro da casa, a polícia apreendeu uma porção de cocaína, perdão, uma barra de cocaína, uma porção de maconha e uma porção de crack. Os quatro adolescentes foram apreendidos e levados para a delegacia de polícia civil. Agora, os dois adultos, eles foram presos e podem responder, além do crime de tráfico de drogas, por corrupção de menores. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.